Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade? Hoje vocês já estão vendo a atividade. Nós vamos aprender a fazer esses pininhos de boliche divertido, tá? Em comemoração à festa junina. Então, olha que legalzinho que ele fica, é um espantalhozinho de rolinho de papel, tá? Vamos ao material? A gente vai usar um rolinho de papel, tinta, duas cores, tá pessoal? Para pintar que nem eu fiz aqui, ó. A parte de cima sempre amarelinha, a parte de baixo de uma outra cor, tá? Cola, dois olhinhos móveis, ó. Opa, até caiu um aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. Olhinho móvel, tá? Um triângulo da cor que vocês quiserem para fazer o chapéuzinho, tá? Um pedacinho de papel para a gente fazer o retalho da roupinha dele, ó. Tá vendo esse retalho aqui? O retalho da roupinha dele de uma cor que vocês preferirem. Tirinhas de papel amarelo para fazer como se fosse o cabelinho dele, tá bom? A gente vai precisar de nove tirinhas e uma caneta, tá? Então, eu vou dar uma arrumada aqui e já volto para conversar com vocês. Até já! Voltei, pessoal. Primeiro passo, a gente pegar o rolinho de papel, a tinta com pincel e pintar. Para ganhar tempo, eu já fiz essa parte para a gente, tá? Então, ó, eu pintei a parte de cima de amarelo e a parte de baixo de verde, tá? Então, agora, qual é o processo? Primeiro, a gente vai fazer o rostinho do nosso boneco, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Colar os olhinhos móveis para a gente saber onde vai ser o rostinho dele. Vamos lá, vou passar um pouquinho de cola e vou fixar o olhinho. Fixei um olhinho. Vou fixar o outro também. Fixei os dois olhinhos móveis, ó, tá? Com a ajuda de uma caneta, canetinha, tá? Vocês vão pegar e vão fazer a boquinha, ó. Vamos lá. Fiz a boquinha e aí, como ele é um espantalho, eu vou fazer vários risquinhos. Ó, tá? Feito isso, a gente vai colar o chapéu e os cabelinhos. Eu vou fazer essa colagem e já volto para mostrar. Até já! Voltei novamente, pessoal. Olha só, eu já fiz o chapéuzinho. Eu fiz uma decoração no chapéu, tá? E agora eu vou colar o chapéu no nosso espantalho, tá? Passar um pouquinho de cola e vou fixar o chapéu na cabecinha do espantalho, ó. Desta forma aqui. Tem que apertar mesmo, porque ele demora fixar. Tem que passar bastante cola. Opa, eu tô tortando todo o olhinho dele. Deixa eu virar aqui pra mim, senão eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Pronto. Agora ficou direitinho. ó, o chapéuzinho colado, tá? Com canetinha de outra cor, eu vou usar laranja, eu vou fazer um triângulo para fazer o narizinho. Ó. Narizinho feito. Vou fazer também duas bochechinhas cor de rosa nele, tá? Então vamos lá. Vou pôr uma bochechinha aqui rosa e outra rosa. Ó lá. Já tá quase pronto. O que tá faltando? A gente colar o retalho na roupa dele, tá? Vamos lá. Vou passar um pouquinho de cola aqui no retalhinho, que no meu caso é rosa. E vou colar na roupinha dele, como se ele estivesse com a roupinha rasgada. E vou fazer um detalhe, tá? Sempre usando o canetão preto ou azul, não for que vocês tiverem. Aí é só fazer os detalhes. E tá pronto o nosso pino de boliche animado, junino, tá? Todos os pinos têm uma pontuação atrás. Ó, esse vale dois. Esse vale seis. Esse daqui eu vou colocar valendo dez pontos. Ó. Dez pontos, tá? Aí é só vocês juntarem vários rolinhos, fazerem bastante, pra aproveitar e brincar com a família de vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante a aula dos pinos juninos. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! Tchau!